O tenista sérvio, Novak Djokovic, voltou a treinar na Austrália quase um ano depois de ser deportado do país por não ter se vacinado contra a Covid-19. Ele chegou a Adelaide, depois do governo australiano, conceder para ele um visto. A Austrália já não exige mais a comprovação da vacinação contra a Covid-19 para que os visitantes entrem no país. Lembrando que no começo agora de 2022, no começo do ano, Djokovic chegou à Austrália para disputar o primeiro grande torneio da temporada. Mas ele foi levado a um hotel enquanto as autoridades locais definiam se afinal ele poderia continuar no país ou se ele teria de ser deportado. Ele que estava tentando participar do aberto da Austrália. E aí depois de um processo que chegou inclusive à Justiça Federal australiana, ele acabou mesmo sendo deportado de lá. Agora Djokovic volta à Austrália em busca do seu décimo título do aberto australiano, um dos quatro principais torneios do tênis mundial que começa no dia 15 de janeiro. Ele tem 35 anos de idade e é o maior vencedor da história da competição.